O Tite não convocou nenhum jogador do Flamengo? Ô Flamengo, você tá puto? Quando convoca você reclama, quando não convoca você reclama também? Vou explicar pra vocês, esse Tite é um brincalhão. Vou explicar pra vocês o porquê. A Federação Carioca mudou a data dos jogos do Flamengo, justamente os jogadores convocados não iam atrapalhar o Flamengo. Aí como dessa vez não ia atrapalhar, ele não convocou. Porque o Tite só convoca quando ia pra atrapalhar o Flamengo. Dessa vez não ia dar em nada, ah, não vou deixar eles aí. Não vou atrapalhar o Flamengo em nada, ah, Tite vai pra cá. Segundo informações, Pablo diz sim ao Flamengo, quer vir jogar no Mengão. Só que ele não quer sair brigado com o locomotivo de Moscou e quer que o Flamengo negocie diretamente com o clube para ver se vai ser lançado empréstimo até o final do ano, até o meio do ano. Ele não quer sair brigado. Bela atitude do jogador, tamo junto. Estava sendo veiculado novamente com a Jax que iria goleiro Hugo. Mentira, fake news. O Júlio Miguel Neto, da Rubro News, entrevistou o agente do jogador que negou qualquer proposta. Até porque ele tem que aprender a sair jogando com o pé, né? Informação importante. A FERS mandou seis árbitros do Rio de Janeiro para o curso da CBF. E com isso, a reta final do Cariocão pode ser árbitros de outros estados, galera. Toda hora é uma história diferente. Agora a imprensa paulista está falando que o Corinthians quer o Pedro. Tem um patrocedor lá do agronegócio que vai investir milhões e levar o Pedro para o Corinthians. O Corinthians está quebrado, pô. Está no negócio do estádio lá, sem dinheiro. Vai querer o Pedro o quê? A imprensa paulista, menos, né, pô? Maracamanha, lotado. Mais de 70 mil pessoas. O jogo não vale muita coisa. Flamengo e Bangu. O Flamengo já está com o segundo lugar garantido. Mas vale sim. Vai estar lotado. A torcida vai estar lá. Flamengo, vai para dar show. Se não, vocês vão ser cobrados, hein? Joga direito. Raça, amor e paixão. Galera, a nova camisa de treino do Flamengo. Muito linda, meu irmão. Que camisa linda. Por que não foi a número 3? É o que eu falo. Aí vai ser para treino. Mesmo assim, muito linda. Estou apaixonado. Cara, que camisa linda.